Hoje eu vou te mostrar quais são os meus utensílios de cozinha favoritos, quais que eu recomendo pra você ter na sua cozinha também. Então bora pro vídeo de hoje! Se esse é o primeiro vídeo que você vê meu, deixa eu me apresentar, sou Franciele Nogueira. Eu crio conteúdos de receitas, eu crio conteúdos de vlogs, mostrando o meu dia a dia com a minha família, o que eu como, o que eu faço, como eu educo meus filhos. E esse aqui é o meu canal, onde eu compartilho bastante sobre a minha vida, então eu te convido a dar uma olhadinha depois de assistir esse vídeo. Dá uma olhadinha aqui nos vídeos aqui no canal, se você se identificar, gostar, te convido a se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo. Já deixa o like, quem é de casa já deixa o like, vocês vão gostar do vídeo de hoje, se não gostaram depois tira o like no final, mas deixa o like agora já no início, porque ajuda bastante pra que o meu conteúdo chegue a mais pessoas. Bora lá! Eu cozinho, né gente, há muitos anos já, trabalhei já em cozinha profissional e hoje em dia ensino receitas na internet, no meu Instagram aqui. E eu quero te mostrar quais são os utensílios de cozinha que eu julgo serem essenciais. Muita gente tá começando na cozinha, não sabe muito bem o que comprar, ou você tá fazendo chá de casa nova, vai casar e precisa renovar o seu estoque. E eu quero te mostrar quais utensílios realmente são úteis e quais aqueles que são indispensáveis. Primeiro deles, uma faca. Né gente, não vamos reinventar a roda, porque assim, se você não tem uma faca na sua cozinha, você precisa de uma faca. Uma faca de chefe, uma faca assim, sem ser a de serrinha. Se você só pudesse ter uma coisa, se você pudesse dizer assim, qual que é o utensílio de cozinha mais essencial no mundo inteiro, da cozinha? É a faca. Então se você ainda não aprendeu a trabalhar com uma faca, faça o esforço de comprar uma faca. Existem milhares de opções no mercado. Eu não gosto daquelas que são muito grandes, sabe? Aquelas que são muito compridas, elas são boas pra carne e tal. Mas eu prefiro uma faca média, ó. Tá vendo aqui, ó. O tamanho do meu rosto, um pouco mais, sei lá quantos centímetros tem, uns 16 talvez. Eu gosto desse tamanho porque é mais confortável pra mim, mulher. Né, eu gosto, eu acho que ela é mais versátil, você faz tudo com ela. Então, desde cortar uma carne, picar uma cebola. Isso que facilita demais o dia a dia. Porque se você tá usando aquela faquinha de serrinha, aquela tramontina de comer com cabinho de plástico. Tá contra, você pica a cebola, pica o tomate, faz todas as coisas. Mas uma faca como essa, ela te economiza muito tempo na cozinha. Você faz com mais agilidade. E ao contrário do que as pessoas pensam, uma faca, ela não te traz mais riscos pra você se machucar. É o contrário. Uma faca bem afiada, ela vai te trazer muito menos riscos. Uma faca que tá cega, aí sim, você vai cortar alguma coisa, ela desliza. Ela escapa e aí pode te machucar. Então, sempre tem uma faca bem afiada. Eu tenho um afiador de faca elétrico, amo. Pode usar aqueles manuais, pode usar uma chaira se você se sentir confortável. Eu acho um pouco mais difícil. Prefiro afiador elétrico, que eu tenho meu há muitos e muitos anos. E aí eu vou mantendo as minhas facas. Então, se eu pudesse dizer, apenas uma faca, tenha essa. Agora, se você pode investir em mais de uma faca, aí eu te recomendo mais essas duas aqui. Que é uma faca de pão. Se você tem o costume de cortar pão, faz pão caseiro. Uma faca, essa aqui também serve muito bem pra tomate, né? Que tomate, ele acaba, às vezes, com uma faca grandona dessa aqui. Ele acaba despedaçando, não cortando tão bem. Então, uma faca com serrinha é muito bom pra tomate. Acho muito útil uma faca de pão. Não é essencial do essencial, mas é bom. E uma faquinha pequena, que eu acho que essa sim é realmente essencial. Uma faca dessa vai servir pra descascar fruta. Pra você pegar alguma coisa mais delicada. Pra você, sei lá, puxar a pontinha pra descascar um alho. Alguma coisinha assim. Ter uma faquinha pequenininha dessa é muito, muito útil. O primeiro item, você já sabe, ter uma boa faca na sua cozinha vai fazer total diferença pra você elevar o nível da sua culinária dentro de casa. Segundo utensílio, que eu acho extremamente essencial, é uma frigideira. Eu tenho algumas opções de frigideira, mas se eu pudesse ter uma só, seria essa aqui. Antiaderente, de mais ou menos, essa aqui tem 26cm. Acho um tamanho muito bom. Aqui você faz uma carne, aqui você faz uma refoga, até um molho, se você quiser fazer e não tiver, assim, muito apego com o negócio de ficar espirrando tudo na sua cozinha, você usa uma frigideira dessa. Muito útil, frigideira antiaderente é ótimo ter. Eu gosto, eu tenho de inox também, que eu uso, mas a antiaderente eu acabo usando mais. E se você puder ter duas, tem uma dessa, assim, ó, dos 26cm, como essa, e uma menor. Como essa aqui, que tem 22cm. Essa aqui serve muito bem pra você fazer um ovo mexido de manhã, um omelete, uma coisa mais simples. Vai fazer um rapidez à noite, você põe o rapidez, ele cabe certinho aqui. Então, uma frigideira dessa. Essa marca da que eu tenho, eu tenho algumas marcas que eu uso. Não quero me apegar muito em marca pra indicar pra vocês nesse vídeo, mas chama Alkled o nome dessa marca. É uma marca americana. Eu trouxe isso aqui do Canadá, na verdade, de quando eu morava lá. Então, assim, muitas coisas que eu tenho, eu trouxe de lá as minhas facas. São de uma marca japonesa chamada Kangshan. Nossa, eu, o meu japonês, a gente é nota dó. Mas, assim, o que é importante na faca é você dar preferência pra uma que tenha o cabo que se estende até aqui, ó. Não é aquela que o cabo é uma coisa e a faca começa depois. Porque uma faca dessa, ela é mais segura pra você. Ela não escapa. Imagina você tá cortando um negócio, daqui a pouco o cabo solta. É isso que acontece com muitas facas que são facas mais baratas, né? Porque elas não têm a lâmina que se estende até aqui. Essa aqui é uma faca mais cara pra produzir. Você gasta mais, né? Gasta mais inox. Mas é uma faca que é mais segura pra você e ela vai ter uma durabilidade maior. Então, se você, obviamente, puder ir vestir, invista. Se não, faz o que você pode aí e tá tudo certo. Frigideiras muito boas pra você ter. Tramontina, gosto muito. Panelas também, que eu vou falar. Gosto muito da Tramontina. Gosto... Já trabalhei com eles, né? Já fiz algumas publicidades pra eles. Gosto de outras marcas também. Mas aqui, basicamente, eu tenho... A maioria das marcas que eu uso é Tramontina. Ou então, essa marca, o Clad. Eu tenho dois jogos. Um antiaderente e um de inox. Mas que acho que não vende aqui no Brasil. Eu nunca vi, pelo menos, pra vender. E se vender, vai ser uma fortuna. Porque tudo importado vira, sei lá, seis, sete, oito vezes o preço normal, né? Tenha uma frigideira dessa porque é muito, muito, muito útil. Agora, em termos de panelas, eu já recomendaria você ter um kit de panelas de inox. Porque o antiaderente, o problema do antiaderente é que ele vai se desgastando com o tempo. Ele vai estragando. Então, se você riscar por alguma razão, às vezes vai pegar uma colher, alguém vai servir alguma coisa. Acabou riscando ali no fundo. Eu tomo muito cuidado com as minhas. Já tenho há muitos anos, elas não têm nenhum risquinho, gente. O máximo que elas têm é que é uma mancha de água. Que não secou direito. Que ficou secando no sol. E aí... É isso aí. Mas, eu não investiria muito dinheiro numa frigideira antiaderente. Tenta comprar uma boa, mas assim, não põe todo o seu dinheirinho ali. Porque é uma coisa que, com o tempo, você precisa ter que trocar, sabe? Às vezes acaba riscando. Ela não tem a durabilidade igual a uma de inox, por exemplo. Então, eu não colocaria muito dinheiro. Não compraria essas carérrimas de antiaderente. Porque o Teflon é meio que muito parecido, na maioria. O que vai mudar bastante é o cabo ou o fundo dela, né? Do lado de fora. Mas, tenta um bom custo-benefício aí. E não investiria demais. Mas, eu investiria num bom conjunto de panelas de inox. Essa aqui, por exemplo, tem 20 centímetros. Uma panela avulsa. Ela é da Tramontina, da linha Grano. Eu gosto muito dessa linha. Eu já fiz publicidade pra eles. Já anunciei essa panela específica. E eu continuo gostando muito dela. Ela é maravilhosa. É muito bonita. É um tamanho... Essa aqui é 20 centímetros. É um tamanho excelente. Ela é funda. Essa aqui serve pra você fazer um estrogonofe. Pra você fazer um molho de tomate. É um tamanho muito versátil pra uma família média. Ou pra uma porção média. Ela não é muito grande. Mas, é um tamanho que eu gosto muito de ter em casa. Uma de 20 centímetros. E eu gosto de ter uma menor também. Pra poder fazer arroz. Essa aqui, também é da Tramontina. Mas, ela é da Tramontina dos Estados Unidos. Que tem Tramontina em outros lugares. Gente, isso não é vídeo publicidade. Não é, tá, gente? Essa aqui eu comprei mesmo. E essa aqui tem... 1,9 litros. Essa aqui é uma medida diferente. Eu trouxe ela de Sazen, mas é da Tramontina. Mas, só pra ilustrar pra vocês. Um tamanho assim, que é uma panela pra você fazer um arroz. Pra você fazer um molhinho também. Uma coisa menor. Gosto muito. Mas, ter um bom conjunto de panelas de inox. É muito bom. Porque dura a vida toda. Essa aqui, eu já tenho há mais de 10 anos. E olha como ela tá perfeita. Ela tá perfeita. O inox, ele não estraga. Você só precisa passar um bom brilzinho de vez em quando. Pra manter o brilho. E é isso aí, sabe? Tá tudo certo. O inox é muito bom. Você pode deixar o inox antiaderente também. Se você não quiser usar uma panela antiaderente. O que você faz? Você esquenta bastante uma frigideira, por exemplo, de inox. Ou uma panela de inox. Deixa ela esquentar bem, bem, bem. E aí, quando ela estiver muito quente. Você joga uma gotinha de água. E vê se a água vai dançar ali. Se a água derreter e fizer aquele... Aí você sabe que ela precisa esquentar mais. Mas, se você colocar uma gotinha de água. E ela ficar em formato de gotinha. E ela meio que ficar se movendo de um lado pro outro na panela. Aquela bolinha de gotícula de água. Você sabe que ela tá num ponto bom. Aí você pode abaixar o fogo. Esperar ela amornar um pouco. E aí ela vai estar antiaderente. Temporariamente, tá? Pra aquele uso que você fizer. Você vai colocar alguma coisa e não vai grudar. Então, essa é uma forma de você usar uma panela de inox. Se deixar ela antiaderente. Eu acho muito versátil. Pra mim, é o melhor tipo de panela que tem. Ever. Tem as de cerâmica também. Mas as de cerâmica, eu não compraria uma que seja clarinha por dentro. Ou clarinha por fora. Porque elas mancham pra caramba. Eu escolheria uma de cerâmica mais escura. Ou cinza. Ou mais grafite. Preto, sabe? Eu não compraria uma de cerâmica clarinha. Porque a durabilidade não é boa. Ela mancha bastante. E a cerâmica não tem um antiaderente tão bom quanto um teflon, por exemplo. Mas é uma opção mais saudável. Porque a gente sabe que o teflon não faz muito bem, né? Ele libera algumas toxinas. Então, tem que usar com precaução. Seguindo em frente. Vou te mostrar três utensílios bem básicos. Pra você ter que vai te facilitar muito na hora de você cozinhar. Primeiro, é ter uma espátula. Gosto muito desse tipo de modelo aqui. Que ela é meio que de silicone. Só que é um silicone duro. Isso aqui você vai usar pra tirar um peixe, por exemplo. Ou pra quando você tá fazendo uma panqueca, um crepe. Alguma coisa. Alguma coisa que você... Sei lá. Uma carne. Alguma coisa que você precisa, tipo... Ah, eu refoguei alguma coisa. E eu preciso tirar aquilo da panela pra poder pôr outra coisa na mesma panela. É uma forma rápida de você arrancar da panela. Usando uma espátula dessa. Então, é muito útil ter uma espátula dessa. Essa aqui tem cabo de plástico. Então, assim. Uma coisa que você tem que cuidar é que ela fica assim, ó. Ela... Se você deixa ela na panela, ela derrete, né. Esse cabo aqui. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Mas essa aqui é uma marca muito boa. É uma marca gringa também. Chamada Oxo. O-X-O. E, nossa. Tudo dessa marca é perfeito. Assim. Se você encontrar essa marca em algum lugar, pode comprar sem dó. Assim. Os produtos são muito maravilhosos. Então, uma espátula dessa é muito bom. Mas eu também gosto de ter um pão duro desse, né. Uma espátula de silicone. Que é maravilhoso. Porque ela não vai arranhar. Então, se você tá usando antiaderente. Ela serve pra você fazer tudo. Basicamente tudo. Uma refoga. Um molho. Qualquer coisa que você quer. Vai usar na confeitaria também. Pra raspar uma tigela. Fazer um bolo. Enfim. Essencial. E eu recomendo que você tenha as que são designadas para coisas salgadas. E as que são para coisas doces. Porque você não quer tá mexendo ali um chantilly com gosto de cebola e alho, né. E elas sim pegam cheiro. Todas elas. Elas pegam cheiro. Tem formas de a gente limpar e tal. Mas o ideal é sempre usar algumas pra doce e outras pra salgado. Eu fui cheirar essa aqui. Essa aqui não tem cheiro. Porque essa aqui eu uso sempre pra doce. O que deixa cheirando é realmente alho e cebola. Que é o que mais pega, né. Então tenha pelo menos uma pra doce e uma pra salgado. Eu recomendaria você ter umas três de cada tipo. Seria, acho que top, assim. Pra ter na cozinha. E o último item é esse aqui, ó. Uma pinça. Uma pinça. Algo muito, muito útil. Ah, você vai virar alguma coisa. Tá fazendo uma carne. Você quer virar pro outro lado, né. A gente usa muito pra carne. Ou pra misturar uma salada, né. Colocou um bolso de salada. Quer misturar ali. É muito útil, gente. Ter uma pinça dessas, assim. Não precisa ser essa que tem o cabinho de plástico. Pode ser aquela que é toda de inox. Mas eu acho importante ela ter um bom sistema aqui embaixo, sabe. Pra ter um... Pra ela não quebrar logo nos primeiros usos, sabe. Então essa aqui, ela tem essa travinha aqui, né. Que você puxa pra cima, ela fica pequenininha pra você guardar na gaveta. Ou você empurra e ela abre, né. E fica grandona. Essa aqui também é daquela marca OXO. Que eu falei pra vocês. Que é muito boa. Eu já tenho ela há muitos anos. Deve ter uns oito anos que eu tenho essa espátula e ela continua perfeita. Por isso que eu falei que essa marca é muito boa. Então esses são alguns itens que eu acho que são muito importantes. Fora isso também, se você é uma pessoa que gosta de fazer ovos. Se você é uma pessoa que gosta de confeitaria. É muito legal você ter um fuê. E aí tem vários modelos de fuê. Vários tamanhos. O que eu acho mais versátil é esse aqui. Pequeno assim. Ele não é pequenininho de tudo. Mas ele não tem tantas hastes. Ó, esse aqui já é um pouco maior. Tá vendo na proporção? Uso menos. Eu gosto muito desse aqui. A gente vai se apegando, né. Cada um vai desenvolvendo um jeito de cozinhar. Mas um fuê é algo muito útil. Você vai bater uns ovos. Você vai bater... Quer bater uma clarineve. Que raramente a gente faz batendo na mão, né. Mas se precisar, você tem. Utiliza pra bater um chantilly. Pra outros preparos é algo legal de se ter, sim. Com toda certeza. E aí vou mostrar pra vocês três itens. Que eu acho também que são indispensáveis. Esse aqui, chamado balança. Essa aqui eu paguei sete reais, gente. Não tem desculpa pra não ter uma balança. Eu paguei sete reais. Até tudo bem que eu paguei numa promoção. Mas esse modelinho aqui você encontra no Mercado Livre por doze, quinze reais no máximo. Então assim, uma balança extremamente útil. Muito preciso. Não só pra quem faz dieta. Que você vai pesar a comida. Mas pra você usar na confeitaria principalmente, né. Confeitaria é algo que requer mais precisão. Então é diferente de você ter uma xícara medidora. Que é algo muito útil. E que eu também recomendo você ter. Mas se você tiver uma balança. Não precisa de xícara medidora. É mais rápido. Porque você põe o... Ó, vou fazer uma massa de bolo. Eu coloco a vasilha aqui dentro. Aí eu aperto esse botão de tará, né. Que é pra zerar. Aí eu coloco o açúcar. Aí eu aperto o botão. Eu coloco a farinha. Sabe? Tudo no mesmo pote. Não precisa ficar pegando um monte de potinho diferente. Eu posso medir um em cima do outro. Porque ele zera. Então assim, tem muitas formas de se usar uma balança. Uma balança extremamente importante. Eu acho que hoje em dia não tem desculpa pra alguém não ter uma balança em casa. Porque gente, R$7 eu paguei nessa aqui. Assim, põe aí R$15 que seja. Todo mundo consegue, né. A maioria das pessoas vão conseguir ter uma balança na cozinha. Se você quer cozinhar de uma forma mais precisa. Outra coisa muito útil que eu não vivo sem é um descascador. Lógico, você pode usar a faquinha pequenininha aqui e descascar. Mas é muito mais rápido. Vai descascar uma batata. Vai descascar uma fruta. Vai descascar, sei lá. Inúmeras coisas que a gente pode usar. Um descascador é algo muito útil. Esse aqui também é de uma marca gringa chamada Joseph Joseph. É o nome da marca. Tá aqui, ó. Vou pôr um nomezinho aqui pra vocês. Vê se vocês enxergam aqui. E ele é muito bom. Mas assim, gente. Dá pra ser vários outros modelos. Tem milhões de modelos na internet. Eu gosto desses que tem essa bolinha aqui, ó. Eles tem... Aí deixa eu mostrar. Essa bolinha aqui na ponta. Isso aqui é legal pra tirar aquele olhinho da batata. Às vezes você tá descascando a batata. Tem aquele olhinho, ó. Você só tira de uma forma rápida. Eu acho que agiliza muito o processo. Eu confesso que tenho dificuldade de descascar as coisas se não for com o descascador. Então facilita a minha vida. E outra coisa que eu gosto de ter também é o abridor de lata desse modelinho aqui. Particularmente, né. Porque eu sou canhota. E os abridores de lata... Não sei se você conhece alguém que é canhoto. Mas assim, a nossa vida é um pouco mais difícil do que vocês normais. A gente vai abrir o abridor de lata. Ele é feito pra mão direita. Pra você segurar com a mão direita. Você vai tentar segurar com a mão esquerda. Gente, é um óbvio. É muito difícil. Então assim... Um abridor de lata desse formatinho aqui, né. Ele é mais seguro também. Você não corre o risco de se machucar na hora de abrir a lata e tal. Ele é mais seguro. E pra quem é canhoto como eu, facilita demais. Abridor nesse modelinho aqui. Tem várias marcas, inúmeras. Mas é muito bom ter um nesse modelo aqui. E... Pros utensílios eu acho que é isso. Agora vamos falar de eletrodomésticos. Se você puder, tenha uma batedeira planetária. Porque essa aqui... Ela bate massa de pão. Ela bate uma clara e neve. Um chantilly faz uma massa de bolo. Faz inúmeras coisas. Ela desfia frango. Eu uso pra desfiar frango. Então assim... Lógico que é um super investimento e tal. Mas você vai ter uma batedeira dessa pela vida toda. Eu tenho uma... Essa aqui é nova até. Eu comprei faz um ano. Mas eu tenho uma dessa mesma marca. Que tá lá na minha área gourmet. Que já tem 12 anos, gente. E ela tá perfeita. Melhor que essa, inclusive. Perfeita. Então assim... Muito bom. Mas se você não puder. Tenha uma batedeirinha daquela de mão. Que já facilita. Mas assim... Se você é uma pessoa que gosta de fazer bolo. Gosta de fazer... Trabalhar nessa parte de confeitaria. Ficar sem batedeira é algo muito difícil. Mas se você é uma pessoa que raramente faz. Eu não recomendaria fazer investimento. Porque realmente é um investimento alto. E por mais que deixe bonita a sua cozinha. Não vale o seu dinheirinho. Não é mesmo? Agora outra coisa que eu gosto muito. É um liquidificador. Eu tenho três liquidificadores diferentes. O que eu mais gosto não tá aqui. Porque ele quebrou o copo. E agora tem que mandar trazer o copo. Esse aqui eu comprei aqui no Brasil. Dessa marca aqui. A Riete. Ele é muito bonitinho. Ele é vintage. O copo de vidro. Que tá na lava-louça. Muito fofo, gente. Eu amo. Ele vende no Kamikadu. E vende em alguns sites aí. Mas assim... Extremamente importante. Invista no liquidificador que seja bom. Porque é um saco quando você usa o liquidificador. E ele não bate as coisas direito. É um perrengue que a gente passa. Então vale a pena você investir. Eu acho que é um dos itens que mais... Dos eletrodomésticos eu diria que é o mais importante. Você investir num bom liquidificador. O melhor que você puder adquirir aí. Faça esse investimento que facilita a sua vida. E outra coisa legal de se ter é uma air fryer. De preferência limpa. Não suja como a minha. Não é mesmo? É porque eu uso muito, gente. Essa aqui é um forno fryer. Eu tenho dois modelos. Uma aqui e outra lá na área gourmet. Essa aqui é da Mondial. Eu tenho uma da Oster. Que também é forno fryer. Que tá lá na dispensa. Eu gosto das duas. As duas são maravilhosas. O que é bom dessa é porque ela cabe mais coisa. Essa aqui é estreitinha. Ela não é tão comprida. Tão larga. Mas ela é alta. Então cabe bastante coisa. A gente põe três andares de coisas aqui. Dá pra fazer comida pra caramba, gente. Dá pra... Ó, minha família tem cinco pessoas. A gente consegue usar numa boa. Eu amo esse modelinho. Se eu pudesse recomendar, eu queria que todo mundo tivesse uma oven fryer. Porque é maravilhoso. E a outra que eu tenho lá na área gourmet, ela é um pouco maior do que essa. Então eu gosto daquela porque ela também tem a função, o botão forno. Não só air fryer. Então eu uso pra assar bolo, sabe? Vou assar um bolo, mas não quero ligar o forno inteiro. Eu assa ela lá, sabe? Fica ótimo. Assa perfeito. Não assa igual uma air fryer. Assa como um forno mesmo. Porque ela tem a função de forno. E ela é um pouco mais larga, então ela cabe um pouco mais de coisas do que essa aqui. Gosto das duas. Das duas. As duas são ótimas. Mas eu acho que uma air fryer hoje em dia, 2024, se você ainda não tem uma air fryer, você tá perdendo muito. Porque a gente assa pão de queijo, a gente faz batata, a gente faz carne aqui, faz hambúrguer, faz tudo. Uso demais. Eu faço até pãozinho, gente. Eu faço pãozinho fit que eu uso air fryer. Pra tudo a gente usa. Então, assim, se você ainda não tem uma air fryer, tenha. Porque vale muito, muito a pena. E eu acho que é isso, gente. Porque, assim, de resto, o que mais você precisa? Um fogão, um forno, isso aí eu não vou falar. Mas esses são os utensílios básicos mesmo. Que eu acho que pra você elevar o seu jogo aí, melhorar as suas habilidades culinárias, você precisa ter. E eu recomendo, de fato. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo. E eu te aguardo aqui nos próximos vídeos. Espero o seu comentário aqui. Me diz o que você achou. Me diz qual utensílio que eu não falei e que você julga essencial. E que eu esqueci de falar aqui. O que você não vive sem na sua cozinha? Me conta aqui, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.